Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um evento Responde, iremos falar hoje sobre a DIF 2019, de antemão peço desculpa pelo horário, a gente estava previsto para começar às 10, mas tivemos imprevisto em alguns organizadores do evento para estar entrando, então de qualquer forma também, mesmo a gente marcando o horário às 10 em ponto, a gente dá esse horário de 10 a 15 minutos para que o restante dos participantes consigam entrar também, tá bom? Então iremos iniciar o nosso evento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Janeza, faço parte da consultoria de segmentos, aonde ingressei aqui na TOTOS em junho de 2018, sou formada em gestão de pessoas pela faculdade de Anhanguera, possuo experiência há mais de seis anos na área trabalhista, aonde atuei em diversos segmentos, em diversos ramos de clientes. Bom, a nossa programação hoje será da seguinte forma, nós iremos falar um pouquinho sobre o que é a DIF, qual é o objetivo da DIF, quem deve entregar, quais são os prazos de entrega, quais são as penalidades e se tem penalidade, falaremos também um pouquinho sobre o layout da DIF, né, se houve alguma alteração ou não e alguns pontos de atenção que achamos recorrentes falar para vocês. Falando um pouquinho sobre o conceito, né, do que vem a ser a DIF. Na verdade, a DIF, ela é uma declaração, né, onde o seu processo é anual e que nós iremos, nós estaremos prestando alguma informação ao governo. A DIF, ela envolve tanto a parte da folha de pagamento como a parte financeira em relação às retenções das pessoas jurídicas, né, e pessoas físicas. É o processo que declaramos tudo o que foi feito no ano-calendário de 2018. E, por meio da instrução normativa, né, 1836-2018, a Receita Federal do Brasil dispõe sobre a declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, que é a DIF, e o programa gerador de DIF também, que é o PGD 2019. Aí, falando aqui, né, sobre o objetivo dessa declaração, qual é o objetivo dela. Nós temos aqui que o objetivo da DIF, na verdade, é o quê? É a declaração que as empresas apresentam ao governo e que todos os pagamentos que foram efetuados e se sujeitaram à retenção do Imposto de Renda, todas as instruções são baseadas na instrução, a que eu falei anteriormente agora, que é a 1836-2018, aonde, a partir dessas informações, o governo cruza as informações para ver se tem alguma coisa que foi retida ou não e se está dentro, né, do parâmetro da legislação. Nós temos também as retenções mais comuns, né, que... Quais são essas retenções? São as retenções de remuneração, né, a retenção de remuneração de serviços prestados, as retenções de CSRF, que é a PIS com fins de CSLL, e falando um pouquinho, assim, sobre essas retenções, claro que existem outras retenções, nós estamos falando de três, que são as mais comuns, né, o que vem a ser essa retenção? Na verdade, é o seguinte, essas retenções, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, é o meio que o governo tem para antecipar parte dos valores que serão pagos pela empresa, ou seja, combater a sonegação ao pagamento, sendo pago de acordo, claro, com cada legislação que determina. E essas retenções, para entender um pouco, nós temos o tomador de serviço, né, que é a empresa, a pessoa jurídica, desculpa, que contrata o serviço, e o prestador de serviço é a empresa que está prestando esse serviço a terceiros. No caso de remuneração, né, a retenção de remuneração, que é através do código 0561, quando a remuneração ultrapassa o limite da tabela progressiva, que é a receita pública, receita bruta, se ela atingir o valor mínimo, não tem retenção. Mas se de repente ela atingir o valor que começa a ter a retenção, né, de acordo com o porcentual que está definido lá pela tabela progressiva, e depois da empresa fazer a retenção, ela precisa fazer o recolhimento, que é através do código 0561, que é através do DAF. Cada tipo de retenção, existe o código para identificação. Nesse caso, nós estamos falando de retenção de remuneração, onde o código, né, desse tributo, ele é recolhido através do 0561, que é o código que identifica esse tributo. A remuneração do serviço prestado, que é o 1708, trata de imposto de renda e nota fiscal sobre prestação de serviços. Quando você toma o serviço de alguma empresa, essa empresa que prestou o serviço, ela vai emitir uma nota fiscal de serviço, e sobre esse serviço, possui um imposto de renda de nota fiscal. É a retenção do que pode ter, o porcentual, que varia 1 ou 1,5. E como saber isso? Na verdade, existe a legislação e o decreto, que é conhecido como regulamento do imposto de renda, que, inclusive, esse ano teve alteração, que é o decreto, o RII, barra 2018. Então, nós temos lá a listagem de serviços que são tributados, 1,5, que na maioria desses serviços são tributados por 1,5. E nós temos também o artigo 649, que são todos os serviços que estão tributados pelo porcentual de 1%, que são serviços de limpeza, segurança, vigilância e outros serviços. Por último, nós temos a CSRF, embora tenha muito mais retenções do que essas. A CSRF é a retenção de contribuições sociais federais, que se trata da PIS, PASEB, COFINS e CSLL, onde o código desse tributo é através do 5952. E o que vem a ser isso? Na verdade, existe a legislação, que é a Lei 10.00833, que também está escrita na instrução normativa, trazendo que essas empresas precisam ser declaradas na DIF. Então, tem o artigo 30, que define os pagamentos que são efetuados de uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica e a prestação de determinação de serviços. Elas precisam ter a retenção das contribuições sociais federais. Então, esses são os mais comuns. E aí, a gente está falando de quais impostos? É o PIS, que tem um porcentual que é aplicado, tem o CONFIS que tem outro porcentual e que é aplicado de acordo com a contribuição sobre o lucro líquido, que dá o total, mais ou menos, de retenção de 4,65. Ressaltando, pessoal, aqui que isso não é de conhecimento, na verdade, não era de conhecimento de RH. Isso passa pelo financeiro, mas o objetivo é tentar, na verdade, dar uma pincelada aqui com vocês e demonstrar o que é preciso entregar na DIF. Tenho tanto a parte de folha de pagamento como a parte do financeiro, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Na verdade, é mais de conhecimento do financeiro, do fiscal, que já mexe com essas contribuições, exceto a da remuneração, que é o código 0561, que a maioria do pessoal de departamento pessoal e RH acabam tendo contato maior e que faz parte do RH. Mas as demais, é mais financeiro e fiscal. Bom, quem deve entregar, na verdade, quem deve entregar a DIF? Estão obrigadas a apresentar a DIF, né? A 2019, as pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou acreditaram rendimentos sobre os quais tenham incidido. Retenção do imposto sobre a renda retido na fonte, ainda que é o único mês do ano-calendário, por si ou como representante de terceiro. Aí nós temos os estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliados no Brasil, inclusive imunes ou isentas, pessoas jurídicas de direito público, inclusive os fundos públicos, que tratam o artigo 7.1 da Lei nº 4.320, filiais, surcursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior, empresas individuais, caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores, titulares de serviços notariais, condomínios e edifícios, instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimento, órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário. Resumindo, são todas as pessoas físicas e jurídicas que pagaram ou acreditaram rendimentos sobre os quais incide a retenção sobre o imposto de renda, ainda que é um único mês do ano-calendário. Aqui nós temos um exemplo que eu posso citar para vocês para ficar de uma forma mais clara. Ele está falando o seguinte, estão obrigados a apresentar a DIF às seguintes pessoas, que pagaram ou acreditaram rendimento, ainda que é um único mês do ano-calendário. Ou seja, um exemplo, tem um funcionário que o salário dele não atinge a tabela progressiva, ou seja, ele não tem retenção do imposto de renda. Só que em um mês do ano-calendário de 2018, ele tirou férias. E aí, a soma desses proventos do salário dele com as férias, ele atingiu, sim, o imposto de renda e ele teve retenção. Então, embora o salário dele não tenha retenção, só que em um único mês, devido ao evento das férias dele, ele acrescentar a soma dos dois, ele ter essa retenção. Então, neste caso, sim, ele é obrigado a apresentar a DIF desse funcionário. Pelo simples fato dele não ter o ano inteiro e dentro desse ano, o fato dele ter tirado férias e a soma do salário dele, que as férias, um terço das férias, ter chegado à tabela progressiva e ter tido essa retenção, nesse caso, sim. Porque, às vezes, as pessoas acabam confundindo. Ah, mas o meu salário não atinge, eu não tenho retenção, não vou entregar. Sim, você não vai entregar. Mas, a partir do momento em que esse mês que ele tirou férias, ele teve essa retenção, então, sim, nesse caso, ele se enquadra para fazer a entrega. O prazo de entrega. Qual é o prazo de entrega que nós temos da DIF? A DIF 2019, relativa ao ano-calendário 2018, ela deverá ser entrega até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 28 de fevereiro de 2019. Lembrando que não tem prorrogação para essa data, exceto em alguns casos específicos. No caso de extinção, decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total, ocorrida no ano-calendário de 2018, a pessoa jurídica extinta deverá apresentar a DIF 2019, ao qual nós estamos tratando, relativa ao ano-calendário 2018 até o último dia do mês subsequente ao ano da ocorrência do evento. Exceto se o evento ocorrer no mês de janeiro de 2018, caso em que a DIF 2018 poderá ser apresentada até o último dia do mês de março de 2019. Na hipótese de saída definitiva do Brasil ou encerramento de espólio ocorrido no ano 2018, a DIF 2018 de fonte pagadora, pessoa física, relativa a esse ano-calendário, deverá ser apresentada no caso de saída definitiva até a data de saída em caráter permanente ou 30 dias contando a data que a pessoa física declarante pode completar 12 meses consecutivos de ausência. Então, é bom ficar atento a esse prazo, não tem prorrogação, e os casos específicos em que pode ser entregue após essa data. Mas lembrando que não tem prorrogação, então a data é 28 de fevereiro e o horário, conforme eu falei anteriormente, 23h59,59 segundos. Então, entregar o quanto antes. Bom, falando aqui um pouquinho sobre penalidades, se tem penalidade, quais são essas penalidades pela falta da entrega. A falta da apresentação da DIF 2019, ela sujeitará a pessoa física ou jurídica obrigada à sua apresentação. É a multa de 2% ao mês do ano-calendário, ou fração, que incidirá sobre o montante dos tributos e das contribuições informadas na DIF, ainda que tenha sido integralmente pago, limitada a 20%. Para efeito de aplicação da multa, é considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo, originalmente fixado para entrega da declaração, e como termo final, a data efetiva da entrega, ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração. A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00 para a pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, e R$ 500,00 nos demais casos. Então, existe essa multa e existe penalidades. Bom, falando aqui sobre o layout, o que é que tem, qual é a diferença se teve alguma alteração do layout 2018 para 2019? Nós temos, basicamente, nesse layout do ano 2019, por meio do ato declaratório executivo com fim 71, 2018, o governo aprovou o layout do programa gerador de declaração do imposto de renda, que é o PGD. E as novidades que nós tivemos, comparada ao ano 2018 para o layout da DIF do ano 2019, nós tivemos duas principais grandes alterações, e foram as únicas, que foi a previsão de obrigatoriedade da declaração das informações referentes aos beneficiários de rendimento de honorários advocatícios de sucumbência pagos ou creditados aos ocupantes dos cargos, que trata o capítulo 27 da Lei 13.327, de 2016. Na verdade, é o quê? Essa lei é das causas que foram parte da União, as autarquias e as fundações públicas federais. O segundo item, que foi também, que foi alterado, é a exclusão da obrigatoriedade de apresentação da DIF 2019, pessoas físicas jurídicas que trata a Lei 12.780, barra 2013, relacionada às organizações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ou seja, foi excluído, não precisa mais apresentar, a obrigatoriedade da apresentação da DIF para pessoas e organizações dos Jogos Olímpicos, e a previsão, ou seja, a obrigação da obrigatoriedade da declaração das informações referente das causas em que foram parte da União, autarquias e fundações públicas. Então, um foi excluído e o primeiro é a previsão da obrigatoriedade, ou seja, ele deve ser entregue neste caso. Então, foram as duas novidades que tiveram do ano 2018 para o ano 2019. Além disso, não mudou nada. Bom, ainda falando aqui um pouquinho sobre o layout, de 2019, a consultoria fez a convenção do layout para o Excel desse material, já está disponível no TDN para vocês acessarem. Além dele, nós temos também a orientação que fala do comparativo da DIF 2018 e 2019. Neste layout, você terá os blocos com os campos aplicados aos registros e arquivos da declaração. Então, esses blocos são exigidos e preenchidos de acordo com as informações exigidas pela DIF. São eles as informações de benefícios, valores de pagamento, dados. E esse layout, ele possibilita o contribuinte que seus sistemas eletrônicos gere os arquivos contendo todas as informações de imposto diretamente no PGD da DIF. Então, para vocês terem acesso, nós temos esses dois materiais. Tanto a conversão do layout, que estava em PDF, a gente converteu para Excel, e temos também uma orientação falando, que é a análise comparativa. Lembrando que esses dois materiais foram realizados através da instrução normativa, de acordo com a instrução normativa 1836-2018 e através também do ato declaratório executivo com fins, que é 71-2018. Então, vocês podem entrar lá no TDN e aí vocês vão ter esse material para estar dando até uma olhada dos layouts e do material que está bem tranquilo, de fácil acesso. Bom, nós colocamos aqui alguns itens que achamos que seja importante para vocês, que é, na verdade, a maioria das informações, das dúvidas que os clientes têm e achamos pertinentes colocar aqui, que são os pontos que nós chamamos de pontos de atenção. Bom, são algumas perguntas e respostas. E aqui, a primeira nós temos aqui. Estou obrigada a informar beneficiários que não tiver imposto de renda na fonte? Não. Os valores a seguir somente serão informados na DIF no caso de a empresa ter realizado a retenção na fonte de algum rendimento, ainda que em um único mês do ano-calendário. É o caso que eu falei lá que deu o exemplo de um funcionário que não tem a retenção, porém, em um único mês que ele teve as férias, ele acabou atingindo e tendo essa retenção, nesse caso, se aplica. Caso a empresa não tenha procedido à retenção na fonte de nenhum beneficiário ou não tenha efetuado o pagamento, neste caso, não haverá entrega da DIF e, consequentemente, não serão informados à Receita Federal. Ou seja, só vai ser informado se teve essa retenção. Falando aqui sobre as pessoas obrigadas a entregar a DIF, deverão informar todos os rendimentos, os beneficiários de rendimento que tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições, ainda que em um único mês do ano-calendário do trabalho assalariado quando o valor pago durante o ano-calendário for igual ou superiou a R$ 28.559,70, o valor do prolabore é considerado rendimento do trabalho assalariado do trabalho sem vínculo em precatício de aluguéis de royalties acima de R$ 6.000,00 pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenha sofrido retenção no imposto sobre a renda. Bom, aqui acho que todos já sabem, mas vou dar uma pincelada aqui. Qual o programa declarante que devo utilizar para preencher a DIF? O contribuinte deverá utilizar o programa, que é o PGD, de declarações originais tanto para você preencher como para você retificar, ou seja, você vai baixar lá e vai ter o PGD da DIF 2019 do ano-calendário 2018 e quando, em caso de situações especiais, você vai baixar o PGD do ano 2018. Então, o programa é PGD referente ao ano que está fazendo. Nós estamos fazendo 2019, mas é referente ao ano-calendário 2018. em qual estabelecimento da empresa jurídica deve ser apresentada a DIF? Na verdade, desde o ano-calendário de 1999, o arquivo transmitido pelo estabelecimento matriz deverá conter as informações consolidadas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, ou seja, deve ser entregue, consolidada e ser entregue através do estabelecimento matriz. A retenção na fonte PIS-PASEB da CONFINS e da CSLL deve ser informada na DIF? Sim. As pessoas jurídicas que efetuarem a referida retenção deverão apresentar à Receita Federal do Brasil a declaração do Imposto de Renda, a DIF, nela será discriminado mensalmente o somatório dos valores pagos ou creditados e o valor do imposto total retido por contribuinte e por código de recolhimento. É aqueles códigos dos três exemplos que eu dei anteriormente, que são os tributos mais comuns. Então, sim, deve ser declarado. No caso de trabalho assalariado, quais as decisões devem ser declaradas? São as declarações de praxe, que nós já conhecemos, que é de dependente, contribuições para a Previdência Social, Federal, Estadual ou dos Municípios, contribuições para a entidade de Previdência Privada domiciliada no Brasil e para a FAP, cujo ônus tenha sido do beneficiário, destinados a assegurar benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social e também a pensão alimentícia paga em face das normas de direito do trabalho. Quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais de acordo homologado judicialmente, relativa à separação ou divórcio consensual. A remuneração também correspondente às férias, deduzidos a bônus legais, os quais deverão ser informados como rendimentos isentos, deverá ser somadas as informações do mês em que tenha sido efetivo paga, procedendo-se da mesma forma em relação ao respectivo imposto de renda e as suas deduções. Relativamente também ao décimo terceiro salário, onde deverão ser informados o valor total pago durante o ano calendário, os valores das deduções utilizadas para deduzir a base de cálculo dessa gratificação e o respectivo imposto de renda retido na fonte. Bom, essa é uma pergunta que alguns clientes perguntam, alguns não, vários clientes perguntam bastante, né? É possível apresentar, é possível a empresa efetuar alteração do regime da folha de pagamento de caixa para competência ou vice-versa ou existe alguma previsão para tal troca em determinado período do ano fiscal? Bom, aqui a opção pelo regime de caixa, ele deve abranger todo o ano calendário, ou seja, não podendo dentro do ano calendário haver mudança no regime de competência para o ano de caixa ou vice-versa, tá? Bom, essa é a pergunta que mais tivemos, né? Inclusive, tivemos ticket aberto perguntando sobre a saída da DIF, né? Com a entrada do e-social, ainda precisa entregar a DIF, então, muitos clientes acabam perguntando com a entrada do re-inf, do e-social, se a DIF iria ser exclusa. Sim, não nesse momento, no segundo momento, ela vai ser, sim, substituída, né? Todos os contribuintes, eles estão aguardando o fim da DIF, né? Anual, que será substituída por um evento na EFD re-inf, tá? Então, como esse primeiro momento, eles estão se adequando, mandando alguns eventos, fazendo o teste, depois que tiver tudo consolidado, aí sim, a DIF não precisará mais ser entrega, mas até o ano 2020, é fato, né? Concreto, que iremos entregar, até porque, quando formos entregar a DIF referente ao ano 2020, teremos ainda as informações referentes ao ano 2019. Então, quando isso ocorrer, haverá um bloco específico na re-inf para entrega das informações sobre as retenções, né? Que chamamos de bloco de pagamento de retenções da DIF mensal, que serão feitas mensalmente. Então, à medida que você vai entregando pela re-inf, esses blocos de pagamento, ela já irá substituir a DIF, não há necessidade de entregar a DIF anual. Só que isso é num segundo momento, né? Ao que tudo indica, a DIF será entrega até o ano 2020. Então, assim, neste momento, até o ano 2020, nós iremos sim estar entregando a DIF anual. Após essa data, aí sim, provavelmente 2021, nós iremos estar, não precisaremos mais entregar a DIF, porque o próprio envio dos eventos pela re-inf do bloco de pagamentos, ele já irá consolidar todas as informações que são prestadas hoje pela DIF anual. Bom, falando aqui um pouquinho sobre as nossas documentações, nós temos o nosso TDN, que é o nosso repositório da TOTOS, onde nós temos materiais, fax, sobre os assuntos de E-social, re-inf, bloco car, temos diversos assuntos e o cliente pode estar entrando lá e fazendo essa pesquisa para as nossas documentações, eventos, através do TDN. Além do TDN, nós temos também os nossos materiais, que são gravados, apresentados, também está relacionado dentro do canal do YouTube. nossas capacitações e nossos eventos, nós estamos também, nós disponibilizamos dentro do YouTube. Então, se o cliente quiser assistir algum evento que de repente ele não conseguiu assistir, ele pode estar indo lá no canal do YouTube, clicar lá, na base, onde tem a loop, e fazer a pesquisa para localizar esse evento. Aí, você pode digitar o webinar da TOTOS, e-social, ou da DIF 2018, 2019, e está achando esses materiais dentro do YouTube. Bom, além do TDN do YouTube, nós temos também a inscrição para os eventos do Responde, onde o cliente, eles deverão entrar dentro do portal do cliente, nós temos lá, além disso, temos o chatbot. O chatbot é o quê? Na verdade, é um canal de autoatendimento, onde o cliente poderá estar acessando, clicando, se vocês olharem aí no lado esquerdo, tem aí, posso ajudar? Vocês vão clicar lá, e se tiver alguma dúvida, você já pode ver, a maioria das dúvidas são atendidas através desse canal, que é um autoatendimento, e, às vezes, até o cliente entra dentro desse chat, e não há necessidade de abrir um tic, ou estar ligando para um consultor para responder alguma pergunta que de imediato já vai estar no chatbot, que é esse canal de autoatendimento. Inclusive, alguns clientes já nos ligaram e falaram que a ferramenta é boa, que conseguiu acessar algumas dúvidas, então, de repente, esse é o primeiro canal em que o cliente pode estar acessando, vocês podem estar acessando, para tirar alguma dúvida referente a vários eventos, bloco CAIS, social, re-inf, então, algumas informações de imediato vocês vão ter aqui. Claro que, se não conseguir, através do autoatendimento do chatbot, que é essa ferramenta da TOTUS, aí sim, em um segundo momento, vocês abrem o chamado ou entre em contato com o consultor, mas a gente frisa bastante para o cliente conhecer e explorar essa ferramenta, até porque é para uso de vocês e facilidade em tempo mais rápido do que o que vocês acabam esperando pela resposta de um ticket. Bom, falando aqui um pouquinho ainda sobre as inscrições para os eventos, então, a gente tem evento durante o ano inteiro, do ano 2019, e que o cliente poderá estar fazendo a sua inscrição através do portal do cliente, onde lá tem tantos eventos que nós realizamos, que ficam disponíveis em 2018, 2017, e também as inscrições para os eventos de 2019, então, o cliente entra lá e já faz a sua inscrição e vê todo o cronograma e o calendário que serão feitos os próximos eventos. Bom, além disso, nós também gravamos todo o nosso material, inclusive esse material está sendo gravado e logo alguns dias, a gente fala no máximo 15 dias, nós estaremos publicando tanto dentro do TDN como dentro do YouTube, onde o cliente poderá estar acessando e fazendo, vendo algum material ou de repente assistindo novamente. lembrando também que dentro aí da página de vocês nós já temos disponível tanto o PPT desse material como do pessoal também da linha de produtos. Então, vocês podem baixar e não precisa esperar daqui a 15 dias, tá? A gente fazer toda a conversão desse material para estar colocando no TDN no YouTube. Aí, dentro da rabinha de vocês tem aí o nome material, documento, desculpa, e aí já está, você já pode baixar e ter esse material em mãos, tá? Para a inscrição desse material, né, do webinar, nós temos uma árvore onde tem os eventos 2017, 2018, vocês vão clicar lá no ícone evento 2019 e lá estará todo o que foi realizado no ano de 2019 ou os anos anteriores também. Bom, nós temos agora, a princípio, nosso próximo evento será sobre a rodada do E-Social, onde teremos da linha da RM, DataSui Proteus no dia 19 e no dia 20 do 2, né, tem os horários aí, então, caso vocês queiram participar, né, desse evento do E-Social, vocês devem entrar lá no portal do cliente e fazer a sua inscrição para o próximo evento que é do E-Social, tá, e aí conforme a gente vai apresentando os eventos, a gente vai falando as datas dos próximos eventos. Bom, aqui a gente falou um pouquinho sobre o layout, prazo, datas e agora o pessoal da linha de produtos, né, vai entrar para mostrar um pouquinho sobre isso através do sistema e como rodar. Por alguns minutos, o microfone permanecerá em silêncio, tá, até eu fazer a troca do apresentador para dar continuidade à nossa apresentação. Peço que aguarde só um minutinho que eu vou fazer a troca do apresentador. Pessoal, meu nome é Priscila Gonçalves, eu faço parte do suporte do Proteus RH e agora vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente atende no suporte e algumas mudanças do sistema. a gente liberou então o pacote da versão 17, também da versão 11, só para quem tem a garantia estendida. Nesse pacote ele foi disponibilizado o dicionário e ele vai fazer a criação de algumas perguntas e um grupo de perguntas dentro dos parâmetros da geração do arquivo magnético. Então, se atentar que ele tem uma pasta chamada dicionário e ele tem que ser extraído no nosso system load para depois executar o PDGISTRI. Eu vou pedir para o Paulo falar um pouco das alterações que teve no sistema ele como desenvolvimento. Bom dia, eu sou o Paulo, sou anista de sistemas aqui da Fotos e uma das alterações que foram feitas para a DIP 2019 foi a criação de um campo no pergunte principal que é o indicador de fundação pública de direito privado instituída pela União de Estados, Municípios e Distrito Federal. Essa pergunta acho que a maioria dos clientes não vão utilizar, né? E tem uma outra pergunta que foi criada que só é apresentada para os clientes que forem pessoa física que ele tem algumas informações sobre espólio, né? Tem indicador de declarante falecido, data de óbito, situação de espólio e CPF de cliente aliante e nome de inventariante. Então, também deve influenciar pouco aí na maioria dos clientes. Pessoal, sobre a primeira pergunta que ela vai constar, na verdade, a última pergunta, acho que é de Nuro 22, ela vem como default sim. Então, só se atentar para trocar para não, porque senão no validador ele vai gerar um erro. Ele vai falar, né, que a pessoa com aquela empresa não é pública e ele vai gerar um erro. Então, só se atentar porque ele vem como default sim. Então, só trocar para não a última pergunta dos parâmetros da geração do arquivo. A gente falou um pouco aqui também sobre as alterações que a gente teve no desconto do abono pago no mês anterior. Então, antes a gente somava os valores de abono nos rendimentos tributáveis e abatia com o ID 0164. A partir de, acho que, maio, se eu não me engano, ele passou a existir o ID 1449 e que ele faz esse abatimento. Então, a gente soma tudo que é zero como abono e abate também esse ID como zero, que ele é um desconto e ele vai entrar para abater e não entrar mais nos rendimentos tributáveis. A gente tem os mnemônicos, o P, underline vllimdirf e o alt, então, o dirf, ele fala sobre pessoa física, os nossos funcionários e o alt fala sobre o autônomo. Lembrando que para alterar esse mnemônico, ele tem que ser sempre com ponto. Então, por exemplo, vai ficar 28559.70 e para o autônomo, 60000.00. Ele não vai aceitar o vírgula. então, sempre deixar o ponto. Eu trago também o nvll, ele serve para a versão 11 e o p underline que serve para a versão 12. Aqui a gente coloca algumas análises que o sistema faz para ajudar a gente antes de gerar a dirf. Então, a gente tem o diagnóstico da dirf no gpen 550, que é a geração do arquivo e tem o diagnóstico de base, que é o gpen 840. Os dois vão trazer informações sobre a base. Então, por exemplo, eu tenho lá no gpen 550 informações que ele vai gerar sobre meu cadastro de verba, meu plano de saúde, transferências. A parte de transferência, ele vai trazer tudo que já teve transferência na sua base. Ele não vai considerar só o ano que a gente está gerando a dirf. Então, desconsiderem os anos anteriores, ele leva para você analisar se dentro da rotina de transferência todos os campos estão preenchidos, só que isso não é impeditivo, você consegue gerar a sua dirf mesmo que ele tenha gerado algumas divergências nesse diagnóstico. Se atentar quanto ao plano de saúde, então, se eu fiz sempre meu plano de saúde pelas rotinas de plano de saúde, aquelas que são padrões do sistema, então, ele vai levar corretamente para a dirf. Aqueles valores que eu lancei manualmente na minha folha, eu vou ter que lançar manual também na minha dirf, porque o sistema não reconhece o lançamento da folha buscando um CNPJ, um fornecedor, um registro ANS, que são registros obrigatórios. Então, portanto, sempre utilizar o menu de plano de saúde. Aqui a gente tem alguns links que são úteis, por exemplo, a documentação geral da dirf, então, a gente chama ela de página centralizadora. Hoje, por exemplo, a gente vai soltar um pacote com todas as correções que tivemos referente à dirf, e ela vai ser disponibilizada dentro dessa página centralizadora. E também no nosso artigo dentro da central de atendimento, que chama dirf 2019. 2019. Então, a gente coloca lá também todas as informações pertinentes à dirf, e vai ter esse novo pacote também com todas as correções feitas até agora. Tem as principais dúvidas e erros da dirf 2019. A gente tem dentro desse link da central de atendimento mais de 50 artigos, então, as dúvidas mais frequentes, os erros que a gente encontrou já com seus pacotes de correção. Então, é um documento bem legal se vocês quiserem consultar e já vai tirando a dúvida do dia a dia. Como já foi falado, a gente tem agora o chatbot, ele vai ter todas também as alterações que a gente teve, dúvidas, erros, então, é legal pesquisar. Existe um documento, um artigo de como acessar esse chatbot, que também é de fácil localização dentro da central de atendimento, então, também é outro canal para vocês tirarem suas dúvidas. Então, caso não queira ligar, não queira abrir um chamado, consulta o chatbot, consulta essa outra página que tem todos os artigos sobre a DIRF. Essa é a telinha da nossa página centralizadora lá no TBN. Aqui a gente tem manual, tem perguntas e respostas, os pacotes que são liberados de atualização, e aí também vai ter o pacote liberado hoje com todos os erros e soluções, então, tem bastante informação, tem os acessos também para a Receita Federal, para poder baixar o validador, então, tem uma olhadinha nessa página também. Agora, a gente vai abrir o canal de dúvidas e muito obrigada. Bom dia, pessoal, nós estamos respondendo via chat, tá? O som continua desativado, nós estamos fazendo, respondendo as perguntas via chat, tanto nós da consultoria como o pessoal da linha de produtos, tá bom? Bom dia, pessoal, nós respondemos algumas perguntas, né, na medida que foi possível aqui no chat, lembrando que as perguntas que não deu tempo de responder e não foram respondidas em tempo hábil aqui, porque foram muitas perguntas, inclusive a sala está cheia de participantes ainda, nós iremos fazer uma documentação ou uma fax se preciso, iremos disponibilizar no TDN, tá? Então, vocês poderão estar visualizando lá essas perguntas que não conseguimos responder aqui via chat, né? De antemão, agradeço a participação de todos, né, e nos veremos nos próximos eventos, inclusive no do E-Social no dia 19 e 20, tá bom? Obrigado e um bom finalzinho de semana aí pra vocês, tá bom?